O universo vai enfrentar, sinto em mim a força aumentada Nesta nova aventura, tudo ou nada o que virá É ao meu lado quem lutará, a batalha vai ser dura Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar Neste universo, o meu universo é o mais forte, vou poder voar O universo vai defender, neste torneio todo o poder Eu vou lutar, talvez culpar, mas sei que não vou desistir O meu futuro conquistarei, fazer mais fácil o que eu pensei Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir O que está a batalha, vou sofrer, e até o céu não vou se cria Tchau 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 Tchau